de novo via ferro é achamos mais um pedaço aqui de uma história que da linha de trem né e a gente vai lá dar uma olhada passa perto do rio é um lugar muito bonito olha para você ter umas casinhas lá a gente vai dar uma olhada como é que tá as coisas é uma aventura aqui tá bom então acompanha as imagens eu tô aqui hoje com o Francisco né e com o Ivens Ivens Rebold hoje tá faltando o Quarteto o Marcel Jurado e o Cris né mas hoje nós estamos aqui umas três que a gente veio dar uma passeada aqui aproveitar e ver esse lugar aqui que deve ser bem top então fica com as imagens aí Olá aventureiros do YouTube tudo bom E aí E aí Bom pessoal chegamos aqui vamos lá caminhada aqui pela linha do treino vamos ver para onde vai tá aí tá olha ó é mais uma aventura aqui pela linha do trem ó o Francisco lá na frente O Ives, o Ives tá carregando tudo ali A marmita Ó, fica zoando Eu não vou dividir a marmita com você Ó, celular, equipamento eletrônico Cai aqui já era, hein Tá a câmera aqui que me deixa mentir Ai, caramba Eu não esperava que ia topar um pente aqui, não Você falou que a gente ia dar pouco A gente não vai chegar lá e sentar todo pião, não Aqui é sentido sentar todo pião, não Aqui é sentido o quê? Pindamonhangaba E aqui não é Pindamonhangaba Não, aqui já é Pindamonhangaba, sim Aqui, hein Ah, entendi Nossa, olha que top, que lugar Ah, tá, vamos ir Olha que lugar, olha que lugar lindo Meu, que top Ó, isso aqui tá caído aqui Nossa, tem uma prainha ali embaixo Olha, olha aquela queda d'água, que legal Nossa, eu adoro essas aventuras Ó, nós estamos aqui na linha do trem, ó Linha do trem E aí, e aí Ó, vocês podem ver, ó Olha a distância aqui, ó Linha do trem e água Nossa, dá um pulo Dá um pulo daqui, hein Não, mas olha ali que legal Aquela prainha ali, ó Nossa, feito Que lugar lindo, né Olha, bem transparente Olha que legal Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês Vamos lá ver as casinhas Parece que tá fechado, né Olha, tá Tem raiz Só que eu subi por aqui, ó Olha, olha Esse local é onde eles guardavam aquele tipo melho trilho Ué, você lembra aquele? Igual aquele que ela teve lá na A gente achou nas casinhas lá É Claro, se você não viu o vídeo A Vila Abandonada Antiga Vila Vou abrir aqui Olha a vila 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 Tem uma máscara aqui que deixaram o Ives, ó. Ainda tem objetos aqui, ó. A máscara aqui, ó. Face shield. O que é isso aqui? Isso aqui não é uma coisa da solda? Aqueles tubos? Pode ser para colocar aqueles... Como que chama aquilo lá? A parede de solda. É. Os eletrônicos. Ó. Isso aqui é madeira. Que bonitinho, cara. Esse é com um gabarito. Ah, olha. Tem um gabarito, olha. Tem uma medida. Mas na vez que você aproxima, eu tenho que dar um próximo para trás para eu conseguir enquadrar. É que eu queria mais para a luz. Então vai. Vamos embora. Pode fechar aqui. Ó o portãozinho. Tá aberto. Eita. Com licença. Eita. Com licença. Com licença. Eita. Está aberta, né? Não. Está roubada. Espera aí. Deixa eu só pegar. Ah. Espera aí. Mas a gente tem morcego. A gente não tem medo de morcego, né? Não. A gente já está... A gente é raída. A gente não tem medo. Espera aí. Espera aí só um minutinho. Já a gente faz e vai debilitar isso. Tem um pegamento. Você quer a lanterna? Eu tenho a lanterna. Eu tenho a lanterna. Gente, mas vamos entrar nessa casinha. Eu tenho a lanterna, mas acho que não está aqui. Vamos lá? Passar por aqui. Eu vou puxar aqui. Abaixa aí. Abaixa que eu estou segurando. Ai, espera aí. Gente, olha lá. Eu vou puxar aqui. Vai. Escapou. Olha, ainda tinha uma ferradura. A gente tenta arrumar depois. Não, depois a gente coloca no lugar. Vou colocar no lugar depois. Eu não consigo. Vamos entrar aqui. Espera aí. Aqui fica tudo. Com diferença. Com diferença. Tem uma ferramenta. Tem uma ferramenta para poder explorar. Vou colocar uma ferramenta. Tem uma ferramenta para poder explorar. A gente não tem que esquecer. Não, ela está bem fechada. Mas o costume de jeito Todos os locais abandonados Têm algum tipo de energia Então, por causa disso Se tem alguma energia Além do normal aqui Almoceiro Pode vir Almoceiro? É Na hora que eu liguei De algum sinal Mas eu não sei o que pode ser Tem vários Lembrando assim Que eu coloquei todos os celulares Em modo avião Para não interferir Então, não é celular Esse celular quer desligar Então Agora que eu liguei Que deu alguma coisa Aqui Novamente deu o sinal Novamente deu o sinal Um sinal A gente não sabe o que é Mas deu algum sinal de energia Que deve ser alguma energia Olha aqui o detalhe da porta Com a ferradura ali E ó De novo deu um sinalzinho Bem fraco aqui E não é celular Que é de confusão Do celular Esse modo avião Deixa eu parar um pouquinho De gravar agora Para a gente feitar Para a gente fechar a porta Eu arrumo Saímos aqui ó Deixamos lá a porta Arrumadinha Vamos lá para outro lugar Tem outra casa ali do lado E olha que detalhe Olha que detalhe Olha o A lâmpada É um pote É um pote grandão De De tipo Palmito né Olha que legal Colocaram a lâmpada dentro Bem bolado né Assim não tem problema de Molhar com água É legal Vou lá Deixa eu ver aqui A cerquinha Vamos ver aqui Ali na frente São carros avicados Tem moradores Inclusive Essa casinha azul Também Ela está bem conservada Você vê que ela tem Ela deve ter um gato Que tem 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 um gato É ela está bem cuidado Aqui já é a casinha Do pessoal que mora Por aqui Bom Então se encerra aqui A nossa aventura Agora a gente vai fazer Um vouzinho De drone aqui Vou mostrar para vocês Aqui um pouco Espera aí Deixa eu voltar aqui Então Já mostrei um pouco Lá dentro A casinha A gente vai fazer Um voo de drone Aqui para mostrar Aqui por cima A região Tem um rio Muito bonito Ali A gente pode mostrar Aqui um pouquinho Por cima Essa parte Da ferroviária Assim Vinha de trem Mata Nossa Eu adoro Esses lugares Muito legal Muito legal mesmo Muito top Olha isso Pessoal agora acertei Agora estou com uma câmera decente Eu não tirei Eu não tirei Só que o final gravou Só Ele está seguindo Eu acho que você tem que ligar No celular Para ligar Que pedra Legal né Para ligar No celular Tem que tentar Em algum lugar Onde vem que vai voar Lá Lá da frente Lá da frente Lá você ajusta Você não vai gravar Não vou fazer voz Não vou fazer porra nenhuma Não vou poder ajustar Não Senta aqui então Vai Ajusta aí Não Vamos lá Lá da frente Já monta os drones Já para Já monta os drones Já arruma Quer que eu levo alguma coisa Para você arrumar Não Daqui que eu levo a bolsa Você arrumando aí Agora Agora que já estamos lá Lá Lí Mas como é que eu vou saber Você não pede Eu vou por aqui Vocês vão por aí Sério não é? Sério Não vai por aí Vai por aí Vai indo Olha que legal Que top hein Olha que bonito Show hein Muito legal né Muito legal Muito top Muito bonito Olha tomar um banho aí Vamos subir aqui Eee pessoal Tudo bom? Olha Chegamos aqui Agora vamos Achamos um lugarzinho Aqui para Lugarzinho top Que a gente vai fazer o voo Quer ver? O pessoal está aqui O pessoal está aqui O Francisco O Ivens E eu A gente vai fazer os voos aqui As imagens que a gente vai pegar Lá E depois Lá também Para vocês terem uma ideia Olá aventureiros do YouTube Tudo bom? Hoje estamos aqui Pindamoyangaba As margens do rio Piracuuma Piracuuma É Estamos aqui com Ivens Rebold E o Alexandre Francisco Alexandre E mais aérea Hoje nós viemos aqui Para ver essas casinhas Que estão meio abandonadas Aqui perto dessa linha do trem E a gente reparou Que elas também São envolvidas Na margem desse rio Aqui Dá uma visão Muito bonita E já como essa linha do trem Já está abandonada É Essa estação de ferro Campos Jordão Então Essa linha já está Desativada Há um bom tempo Porque já roubaram Todos os cabos Fios E por ela A gente encontra Bastante dessas casinhas Vocês já viram no vlog Entrou um pouquinho Dentro dela Nós colocamos até a porta No lugar lá Está certinho E Campos Jordão Aqui Próximo Campos Jordão Essa região toda aqui É muito bonita Tem um visual Tem uma beleza Que é só dessa região E é muito gostoso E é muito gostoso Fazer Estou fazendo esse voo Aqui Com drone É muito gostoso Parece que eu estou aqui Que eu estou com óculos FPV Viajando aqui Além do trem Aí Vamos Matar a curiosidade Aqui Para dar uma olhadinha Aqui por cima Não é só Às vezes Boar por baixo E lugares Que você não pode entrar E a gente pode fazer Isso com drone De um ângulo Diferente Um ângulo Que só Com o drone Pode ser feito Vamos dar uma passadinha Por aqui Chega de andar Na linha do trem Chega de andar Chega de andar Na linha Vamos pular aqui Um pouquinho Por cima Que aqui do lado Aqui tem o rio Vamos passar aqui Devagarzinho Porque eu não sei Se tem gente Morando aqui Essas casas aqui Eu vi Que parece Que estão bem Mais cuidadas Então Eu achei Que devia ter morador E a gente não gosta Ficar me enchendo Muito saco Muito pessoal Porque eu tenho Tena parabólica Então É mais passar por aqui Sem perturbar ninguém Afinal A gente está aqui Só para Mostrar a paisagem Olha a parte Desse bambuzal Que lindo Eu reparei Também aqui Aquela árvore Bem em frente Ela está bem seca Mas olha que interessante Ela tem um Ela tem uma beleza Eu achei muito legal Essa árvore E olha só Que rio Uma cor assim De caramelo Nossa Mas essa água Estava deliciosa Estava um calor Meu Eu só não pulei Porque não tinha toalha Não tinha toalha Próxima vez que vier para cá Com certeza Trago uma toalhinha Porque para entrar No carro do Ivens Molhada é ruim Olha aqui o detalhe Olha aqui o detalhe Olha aqui o detalhe Se você pode fazer Essa imagem Só com um drone Olha só Mas tem que arriscar Porque caiu aí E já era Batendo um galhinho Desse aí Já Acabou a brincadeira Olha que gostoso Dá um mergulho Esse rio é rasinho Ele tem alguns pontos Só que tem Eu acho que mais para frente Que é fundo Mas a maioria é assim Com pranhas Você pode caminhar nele O tempo todo É muito gostoso E vocês vão ver aqui Acompanhando Por cima Eu fui vendo Lá da linha do trem Agora eu vou ver Aqui com o drone Olha só Sentado nascendo Nessa pedrinha Só curtindo A aguinha Batendo nos pés Vou ficando Deitado aí Nessa aguinha Correndo pelo seu corpo Gelada Mas estava um dia Muito gostoso Vou passando por aqui Olha que água Limpinha Bom Pelo menos está bem limpinha Não tem cheiro Sabe Cheiro de rio Que a gente está acostumado Com o tietezão Aqui Em São Paulo Mas olha que legal Olha Muito legal Passando bem baixinho Meu Estou muito baixo Porque Para cima As árvores estão bem próximas Então tem que passar Bem baixinho Aí Curtindo aqui A linha do trem Você pode perceber Que está aí Do lado Olha 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 o detalhe Olha esse detalhe Aqui Que legal Essa queda de água Aqui Lateral Olha que legal Muito top É branquinho Olha que tal Eita Lugarzinho gostoso Dá vontade Com esse calor Tá pertinho Tá pertinho Aqui de São Paulo Vai Olha aí Gastão Uma hora E 40 minutos Sei lá Tem um lugar delicioso Nossa Se eu me arrependi Tanto De não ter dado Mergulho Vou passar Por aqui Porque olha Tem que tomar Muito cuidado Com esses galhos Olha Vou passar Por dentro Eu estava Vindo por fora Vou passar Aqui por dentro Vou baixo Às vezes Tem aqueles Cipózinhos Tem que ficar Bem esperto Tomar muito cuidado Porque senão Acaba a brincadeira Então é melhor Você tomar Cuidado Olha só Que legal Muito Tropiçado Muito gostoso Olha Vamos dar Uma esticadinha Aqui Só pra Olha aqui Aqui forma uma piscininha Olha que legal Aqui a água Fica mais tranquila Olha agora Esse lugar Esse lugar aqui Tinha bastante gente Aqui Tinha uma família Aqui né Tomando banho Ainda bem que eles saíram Porque a gente não gosta Ficou filmando o pessoal Não A gente só gosta A paisagem Apesar que as pessoas Nem ligam muito Elas até gostam Mas a gente evita Olha só que gostoso Olha o detalhe Dessa água Você sentadinho Aqui Essa água É muito top Muito gostoso Aqui olha Essa parte aqui é toda rasa Você pode ficar caminhando De boa Porque é bem tranquilo Nossa Encostou o carro ali Tem o pessoal tomando banho Só vamos evitar Olha que legal Olha que delícia Ele é um cara Bem gostoso Tem uma senhora Do lado também Olha só Aqui Olha o detalhe Quando bate-se nas pedras Faz um caminho Muito bonito Olha o detalhe Olha o detalhe dessa água Correndo Uma queda d'água Bem gostosa Olha Eu adoro isso Nossa Eu fico encantado Um lugar muito bonito Gostoso E aqui na frente Olha A gente vai acompanhando Mais o rio aqui Para ver Se traga mais novidades Aqui na frente Olha o que eu falo Quer ver? Você está indo E de repente Olha Olha um galinho Aqui do lado Esses galinhos secos Do lado Aqui É mais perigoso Do que o Mas os dois Tem que tomar cuidado Olha Só mais boa A gente mira Aqui do lado Eu pensei que era Uma placa Ali Está vendo? Mas era Era uma pedra Até pensei que era Uma placa Mas era uma pedra A hora que eu vim Assim Eu pensei que era Uma placa Olha Que horrível Já faz uma Bela de uma curva Olha quanta pedra Que ele traz Aqui nos cantinhos Deve ser a parte Mais funda Aqui Pessoal Vem aqui Eu quase Colidi com o passarinho Dá uma olhada Olha agora Olha ele vindo aí Olha Ele deu uma freada Em cima Olha Foi demais Ele deu uma freada Você abriu as asas Que ia dar de cara Meu Aí já era Eu caí Eu ia achar o drolho Mas todo molhado Meu É fogo Tem que tomar muito cuidado Com esses bichos E era bonitinho Amarelinho Bonito Bom Vamos por cima Aqui Já tomei esse susto Vamos por cima Aqui 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 é a avenida Tem a pontezinha Aqui Tem a ponte Via Férrea Aqui Muito legal Também Agora um lugar Aqui Esse é o lugar Que a gente estava Parou o carro Ali embaixo Olha esse detalhe Desses alcaliptos Muito legal A hora que eu vi Eu falei Não Vou ter que fazer Um voo aqui em cima Nossa Olha que legal Tudo certinho Tudo plantado É Muito legal Dá uma visão Dessa região Aqui mesmo Olha que lindo Foi plantado Pelo homem Mas A natureza Tem o seu charme Olha Muito bonito Eu queria baixar Mais até Eu queria chegar Mais próximo Mas Eu estava meio receoso Depois do susto Do passarinho Eu falei Deixa eu ficar um pouco Mais alto Mas é um passarinho Daí Olha agora Essa imagem Aqui Fala a verdade Olha que coisa linda É muito bonito Olha É uma calma Uma paz Né Esse vale Aí Muito Olha que legal Muito legal Esse lugar Aqui Olha só A margem do rio Aqui por cima Também é legal Mas lá por baixo Você vê detalhes Né Tipo agora Vamos acompanhar A linha do trem De novo Deixa eu descer Aqui Cuidado Aqui Para ver se não tem Nenhum Fio Estou vendo Que tem um fio A direita Né A esquerda A direita Não tem nada Então vamos acompanhar Aqui Como se fosse O trem Muito legal Né Acompanhando Aí o rio Tá vendo Tá aí A direita Já não funciona Não funciona mais nada Aqui Tá vendo Porque já roubaram Todos os cabos Aqui Não tem nem mais Como funcionar Era um bondinho Que andava aqui Então nós estamos aí Sentado na linha Do trem Ó É Ivens Rebold Francisco Alexandre Né Imagens e Aéreas Né Acompanhe o canal Desses dois Que é muito legal Também Eles vão fazer Um vídeo Aqui E é Isso aí Pessoal Um abraço Se inscreva No canal Dê o seu like Ajuda Muita gente Aqui no canal Sabe A vir Para esses lugares É A A procurar Passar Um pouco Dessa aventura Dessa aventura Para vocês E eu sou aventureiro Eu gosto De fazer Essas aventuras E eu gosto De mostrar Também Para vocês Às vezes Tem muita gente Que não sai De casa E acompanha A gente Nessas aventuras Então se inscreva E dê seu like Não esqueça De selecionar O sininho Que você vai ser Eles vão te mandar Um vídeo Toda vez Vai te avisar Então É isso aí Termina a aventura Por aqui Espero que você Tenha gostado Um abraço E até mais É isso aí Eu gosto